Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser mais ou menos uma sequência do vídeo que eu já fiz aqui ó falando quais são os 5 sapatos da moda e hoje a pedido de vocês eu vou contar quais são os 5 acessórios da moda do momento sabe assim, aquele acessório que você vai comprar e vai transformar seu look, é disso que eu tô falando os acessórios são incríveis incríveis pra você inovar o look, por quê? São peças bem mais em conta do que uma peça de roupa ou um sapato diferente e eles acabam assim ó, transformando a vibe do seu look, por exemplo, hoje eu tô usando uma choker que é um dos acessórios, é o primeiro acessório que eu vou falar aqui, que tá muito na moda e você tem que ter uma ela transforma muito o look, olha, ela dá outra cara pra você, fica incrível e aqui quando a gente fala de choker tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? meninos com o pescoço longo e rosto oval como o meu, a gente pode usar no máximo essa grossura de choker chokers mais grossas vão deixar o nosso rosto meio assim, sabe? Não fica legal um jeito de não errar usando choker é sempre apostar nessa grossura ou um pouquinho mais fininhas como eu tô mostrando aqui no vídeo, é muito legal também usar as chokers de metal quanto mais brilho melhor, esses modelos com strass são bem diferentes e bonitos e também tem alguns modelos que já vem com o colar longo é um acessório que olha, tô com uma blusa preta, tudo bem que ela tem esse trançadinho mas o acessório muda completamente a cara do look, fica bem mais sofisticado ainda falando de acessórios que a gente pode colocar no pescoço, a gente tem a bandana elas são incríveis, direto dos anos 90, dessa coisa meio grunge, uma pegada meio rock and roll elas dão muito estilo pro seu look elas ficam lindas hoje em dia, combinadas com vestidinhos por exemplo, um slip dress e uma bandana presinha no pescoço, fica incrível também combinam muito bem com looks despojados, com jeans, camisas, xadrez que acaba sendo um jeito mais literal de usar a bandana e dá um toque super bonito no seu look já falando em colares, além das chokers e das bandanas que a gente deixa bem justinho no pescoço os colares longos são os vedetes da temporada são acessórios que há um tempo vêm conquistando as ruas, saíram direto das passarelas e esses colares com a corrente bem fininha e longos, eles são incríveis porque eles alongam sim a sua silhueta também visualmente eles formam linhas retas na sua silhueta e acabam deixando você mais longe de linha é legal combinar esses colares longos com um pingente, pode ser de pedra podem ser vários pingentes que tá muito na moda ou também combinar vários colares delicadinhos um colar mais curto, esses colares que tem uma ponta solta também estão muito na moda combinados com os colares bem compridos então pode apostar que é tendência, você vai ficar linda é uma pegada assim de um look mais minimalista fica incrível com peças de alfaiataria perfeitos pra você inovar no seu look do dia a dia e se você é apaixonada por brinco, principalmente brincão essa é a tendência da sua vida os brincos de argola também voltaram dos anos 90 só que hoje a gente tem argolas diferentes não é aquela argola básica assim, prata, que a gente tinha ou dourada não, você pode apostar em maxi-argolas com pingentes assim bem presos na orelha e aí uma argolona tipo esse brinco dourado que eu tô usando tá muito na moda esse modelo várias marcas apostaram no brinco de argola nas passarelas nesse estilo e fica lindo, deixa o look poderoso assim ó, na hora ah, uma dica também você também pode apostar em argolas mais rebuscadas com vários detalhes e pras meninas que tem cabelo curto igual o meu é o acessório assim, principal vai te deixar linda e realça muito o brinco, o rosto e pra terminar, outro acessório que tá sim tomando conta de todos os looks de street style são os óculos com a lente espelhada há um tempo já eles estão na moda mas agora eles estão mais na moda do que nunca o modelo do momento é um óculos redondo com armação bem leve pode ser também armação de madeira de metal de acrílico isso vai aí também do seu gosto do seu estilo pessoal mas o importante é que a lente seja espelhada também não importa muito a cor mas os tons de prata e rosê são os que estão mais na moda mas também temos lentes azuis, vermelhas amarelas, rosas e todas são lindas e dão muito estilo pro seu look quando você coloca assim um óculos espelhado redondinho, por exemplo você já fica super no estilo é um jeito de você sofisticar o look também é muito prático até pro verão porque você não precisa fazer maquiagem no olho aquela maquiagem super não você bota um batom colorido um óculos e já tá linda e esses são os meus 5 acessórios da moda no momento vocês podem apostar que até o verão esses acessórios vão continuar super em voga é tendência mesmo espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou clica em gostei pra mim não esquece de se inscrever aqui no meu canal pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle e muito mais um beijão até o próximo vídeo e tchau 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 tchau